É isso mesmo, galera. O WhatsApp cumpriu a promessa. O aplicativo acabou de atualizar e liberou quatro novos recursos que todo mundo vai querer usar, inclusive você aí que está assistindo esse vídeo. Antes de mostrar para vocês, eu quero te fazer uma pergunta. Você gosta desse tipo de conteúdo? Se a resposta é sim, por que você ainda não deixou o seu like nesse vídeo? Já taca o dedo aí no like. O seu gostei é muito importante. Além de me incentivar, me ajuda a entregar esse conteúdo para mais pessoas aqui no YouTube. E se você é novo aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho de notificações para você receber os próximos vídeos. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero mostrar para vocês a versão beta que eu estou usando agora, onde você pode encontrar todas as novidades que eu vou apresentar no vídeo de hoje. Celular aí na tela para vocês, clica aí nos três pontinhos, configurações, arrasta tudo para cima e acessa aqui a opção de ajuda. Nessa tela aqui, você vai clicar em dados do app. E aqui a gente pode ver a versão beta que eu estou usando agora, onde você pode encontrar todas as novidades que eu vou mostrar nesse vídeo. Então, a versão aqui é a 2.24.17.25 beta. Então, se você ainda não atualizou o seu WhatsApp para essa versão, verifica aí na loja de aplicativos se tem atualização disponível e atualiza. Se você não sabe como manter o seu WhatsApp beta sempre atualizado, estou deixando um vídeo bem legal aí nos cards aonde eu te ensino. Vale a pena conferir. Agora, você consegue colocar a hora inicial e final de um evento no seu grupo do WhatsApp. Chega aí que eu vou te mostrar como configurar. Então, acessa aí o seu grupo do WhatsApp e clica nesse clipezinho que aparece aqui na parte de baixo. E aí você já vai ver aqui o novo recurso de evento. Assim que você clicar, você vai ver que aqui a gente tem uma nova opção, que no caso é esse calendário aqui. Quando você clica na opção adicionar horário de encerramento, olha só, você pode adicionar agora a hora de início do seu evento e também a hora final do evento. Se você não quer colocar aqui a hora final, você tem a opção aqui de remover hora de término, mas como vocês estão vendo, né? Você pode dizer aí para os membros do seu grupo a hora de início e também a hora final. Gostei muito desse novo recurso aqui. Vai ser útil para você? Me diz aqui nos comentários. Como está a sua privacidade dentro do WhatsApp? Será que o seu aplicativo está seguro? Isso você pode verificar no novo menu de verificação de privacidade que o WhatsApp adicionou lá nas configurações do aplicativo. Chega aí que eu te mostro. Clica aí nos três pontinhos, configurações, privacidade, arrastando tudo para cima. Olha só o que a gente tem aqui na parte de baixo, controle de privacidade. Acessando esse menu aqui, você tem aqui todas as configurações de privacidade em um único lugar para facilitar a sua vida aí na hora de fazer as configurações necessárias para manter a sua privacidade aqui dentro do aplicativo. Então, aqui você tem todas as opções. Se eu clicar aqui na primeira opção, eu posso configurar quem pode entrar em contato comigo aqui no WhatsApp. Então, eu tenho aqui esse check-up de privacidade em um único lugar, né? No novo menu de controle de privacidade. Agora, verifica aí se já chegou esse novo menu aí no seu aplicativo. Vocês já receberam os emojis animados do WhatsApp? Pois é, apareceu aqui para mim algumas semanas atrás e aí sumiu, né? Agora está disponível de novo, mas não é só isso. Temos outra novidade bem legal também nas configurações do aplicativo. Chega aí que eu vou mostrar agora. Então, aqui a gente tem alguns emojis animados. Infelizmente, não são todos, né? Apenas alguns. Então, ó, vou mandar esse daqui, como vocês estão vendo. Agora, a gente tem uma animação bem legal aí nos emojis, né? Então, temos aqui, ó, esse outro, né? Que também é animado e também o coração. Olha só. Pelo que eu sei, só temos animação nesses três emojis aqui. Se você sabe aí mais algum, né, que também está animado, me diz aí nos comentários. Mas, como eu falei, não é só isso. Temos outra novidade lá nas configurações do aplicativo. Então, clica aí nos três pontinhos, configurações, conversa. E aqui, você vai perceber que nós temos uma nova opção. Imagens animadas, como vocês estão vendo aqui, está ativado. Por esse motivo, os emojis apareceram animados ali, né? Como eu acabei de mostrar. Mas, se eu não quiser os emojis e avatares animados, eu posso desativar esse recurso aqui. Para quem não sabe, temos também aí os avatares animados. É só você criar aqui aonde eu vou mostrar para você agora. Então, clica aí no emoji que aparece aqui no canto esquerdo da tela. E logo depois, você vai clicar nesse rostinho que aparece aqui. E aí, você pode criar o seu avatar. E assim como os emojis, você vai ter ali alguns avatares animados. Agora, verifica aí se está disponível para você os emojis e avatares animados. E não esquece de me dizer aqui nos comentários. Então, são essas as novidades que o WhatsApp disponibilizou com essa atualização. É claro que eu quero saber se vocês já receberam todas essas novidades. Então, não esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça jamais de deixar o seu like. O seu gostei é muito importante. Além de me incentivar, me ajuda a entregar esse conteúdo para mais pessoas aqui no YouTube. E se você é novo aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo. Ativa o sininho de notificações para você receber aí os próximos vídeos. E não esqueça de compartilhar esse vídeo aqui com seus amigos. Tem muita gente que não sabe que agora a gente tem aí novos recursos no WhatsApp Beta. Calma aí, não sai do canal ainda. Porque aqui do lado tem mais novidades recentes do WhatsApp que você precisa conhecer. Então é isso galera, muito obrigado pela presença de todos vocês em mais um vídeo aqui do meu canal. Espero você nos próximos vídeos.